Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salmo 80 Resultai em Deus, nosso protetor. Aclamai a Deus de Jacó. Tocai o soltero. Vibrai os timbales. Tangeia a melodia, a harpa e a lira. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia. Dia de grande festa. Porque é uma instituição para Israel. Um preceito do Deus de Jacó. Uma lei que foi imposta a José, quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouvi uma língua desconhecida. Aliviei os seus ombros de fardos. Já não carrega cesto às suas mãos. Na tribulação gritastes para mim e te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi. Junto às águas de Meriba te provei. Escuta ao povo a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho. Nem adores jamais o Deus de outro povo. Sou eu, Senhor, teu Deus. Eu que te tirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis me obedecer. Por isso, os abandonei à dureza de seus corações. Deixei os que os seguissem seus caprichos. Ó, se meu povo tivesse ouvido. Se Israel andasse em meus caminhos, Eu teria derrotado seus inimigos. E desceria a minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens. Estaria assegurado para sempre o destino de meu povo. Eu o teria alimentado com a flor do trigo. E com o mel do rochedo fartaria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Se, olha só, a palavra de Deus. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens. Estaria assegurado para sempre o destino de meu povo. Eu o teria alimentado com a flor do trigo. E com o mel do rochedo o fartaria. O Salmo hoje vem dizer de um cântico festivo. Vem dizer que nós devemos exultar o Senhor. Que nós devemos aclamar o Senhor com alegria. E olha, o próprio Deus nos tiraste o peso que está sobre nossos ombros. Deus escutou o cramor do seu povo. Deus escuta o nosso cramor. Deus é um Deus bondoso. Deus não se cansa de exercitar do meio de nós a sua misericórdia. A sua bondade, a sua bondade, a sua generosidade. O Espírito Santo está conosco como valente guerreiro. Nos ensinando, adestrando a nossa vida. Os nossos braços para o combate. Na tribulação, gritastes para mim e te livrei. Olha o que Deus está falando. Na tribulação, gritastes para mim e te livrei. O Espírito Santo nos livra das tempestades, dos medos. Mas, irmã, Deus está demorando para me atender. Deus nunca demora. Deus atende a gente no tempo certo. É que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Talvez hoje você está aí em plantos de choro. Porque algo não deu certo na tua vida. Mas, filho, hoje pode não ter dado certo. Mas amanhã vai dar. Creia, após um dia de tempestade, vem a verdadeira alegria no dia seguinte. Esta é a dinâmica da vida. Ora, a vida não é só de cruz, de calvário, de decepções. A vida também é de celebrações. A vida também nos ensina, nos forma. E o Espírito Santo está conosco. Está nos treinando para o caminho da santidade. O caminho da pureza. Por isso, se hoje alguma coisa não saiu conforme, talvez o que você desejava, fique tranquilo, fique calmo. O Espírito Santo está trabalhando de uma forma maravilhosa para que amanhã você contemple a beleza que a tua oração produziu. Tua oração cheia de lágrimas. Talvez hoje seja cheia de incompreensões. Veja no dia de amanhã o que ela produziu. Redenção. Ela produziu luminosidade para você enxergar com a luz do céu. O importante é você não perder. Não perder a esperança por nada. Porque o Senhor, ah, o Senhor nos escuta. O Senhor, por mais que contemple a dureza do nosso coração, o seu coração não cansa de ser bom, de exercitar a sua bondade, sua generosidade. Filho, fique tranquilo. O Senhor está contigo, como valente guerreiro. Tudo isso que deu errado hoje, você pode ter certeza, os anjos já estão cuidando de tudo. O céu está cuidando da tua causa. O Espírito Santo lhe dará uma nova visão, uma nova alegria. Pode ter certeza disso. Senhor Jesus, eu quero abençoar os seus filhos agora que estão aqui neste momento, fazendo esse salmo com tanta fidelidade. Seja quebrado agora pelo poder, pela autoridade do sangue de Jesus Cristo. Toda a raiz de medo, de insegurança, de incertezas. E que agora o Senhor visite esta mãe que está com a foto do seu filho, pedindo um milagre. E eu creio neste milagre. E eu creio que o Senhor escutou o grito desta mãe. Que o Senhor recolheu as lágrimas dela. O Senhor recolheu numa taça de ouro. E ainda hoje, Senhor, o Senhor dará um sinal a esta mãe. Que o Senhor escutou o seu pedido. Que o Senhor atendeu as suas lágrimas. Que Deus Todo-Poderoso, Deus de bondade, deixa dentro do teu coração rastro de céu. Que nunca falte a esperança na tua vida. Que as mãos de Nossa Senhora te abençoe, te guarde, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.